Se a tradição já não pode ser o que era, adapta-se a tradição. A ginginha do Barreiro junta habitualmente milhares de pessoas na tasca da Galega na véspera de Natal e o Presidente da República tem sido presença habitual. A situação sanitária que atravessamos não permite grandes ajuntamentos, por isso Marcelo Rebelo de Sousa apostou na antecipação e bebeu a ginginha na véspera da véspera de Natal. Antes de cumprir a tradição no Barreiro, o Presidente tinha passado pelo Tribunal Constitucional onde apresentou as assinaturas necessárias para formalizar a recandidatura nas presidenciais. A manhã intensa terminou com uma promessa, mas não eleitoral. Agora vai ser uma tradição política. Presidente ou não presidente, estou cá para lá. Venho pelas vinginhas, não venho por ser presidente.